Olá, outra última gravação do game diretamente da Campus Party, o Infestation, com um amigo meu chamado Jonas, vamos ver no que que deu essa bagunça, bora lá. Bom, beleza, eu vou entrar aqui já então, Apio, porque lembra lá o aeroporto? Ah, lembro. Eu tô lá. Você já entrou? Não, não, eu entrei esse dia pra trás, eu tô jogando, eu fui pra lá, eu achei uns bons, eu fui lá e apareceu três e falou que eu morri. Ah, você perdeu tudo? Não, mas eu entrei sem nada, entendeu? Ah, bom. Eu sempre, toda vez que eu fazia isso, eu entro sem nada, e se eu entrar com alguma coisa, nada não. Ó, só nessa brincadeirinha que eu fiz de entrar lá sem nada, eu tava com 70 cartuchos de 30 daquelas armas lá. Ô, louco. Sem pegar dos meus nem nada, eu entrei sem nada e fui lutear. Ô, então, vamos entrar com uma arminha pelo menos, com um silenciador? Eu vou, como que eu tô longe, eu vou comprar um carro aqui, vou pegar o carro, vou subir pra aí, pegar você e a gente vai fazer um lute aí. Ah, maravilha. Eu já tenho um dinheirinho aqui no jogo e a gente tenta me matar zumbi, sabe? Aí... Eu vou tentar comentar aqui o volume, que daí eu controle de volume. Ah, e que nem eu tava te falando antes, tem sistema de habilidade no jogo, a árvore de habilidade, e toda vez que for jogar, costuma jogar com o mesmo personagem pra você ir upando ele, pra deixar ele mais forte. Ah não, claro, eu vou... Aham. Ô caramba. Eu vou aumentar o áudio do... do Discord? Tranquilo, pode aumentar aí. Ah, se eu conseguisse, merda da tela. Ai, que que tá entrando no... o Lucius, o filho do Capiroto? Não mandei entrar. Ah, bom. Cadê? Onde é que tinha visto o nome pra comprar o carro aqui, na loja aqui? Caramba, tinha visto. Hum, ferido. Ah, estou ferido. Tatinho. Aqui, achei. 25 mil, caraca. É, tem que ser de 25 mil, porque o outro é 50, só tem 48, e o outro é 150 mil, o outro de 150 mil é louco, hein? Ô, cadê o... cadê o viado do Thiago? Porque ele não entra, mano, ele é mó viciado desse jogo também, velho. Não, é verdade, fala... Vê se ele entra pra conversar, jogar com nós. Cara, eu tenho dois carinha aqui. O silenciador e o Carniello. Que legal, só que eu não tô conseguindo... É só que eu tô com o Carniello. Eu não tô conseguindo cessar nenhum nem outro. Vou ter que sair do jogo pra entrar de novo. Que merda! Ah, porcaria de jogo! Carrinho, carrinho... Ah, voltou. Beleza. Ah, mas eu comprei um, Pânico. E aí você pega, porque ficou com menos, ficou negativo. Por que negativou? Cara, que que tá entrando porra de coisa que não tem nada a ver, que eu tô mandando aqui? Ah, tá, que burro que eu sou. Eu enxerguei um zero a menos, é 250 mil. Não tem como eu comprar o carro. Que droga. Eu vou andando pra aí mesmo, relaxa. Ah, eu tô passando raiva com a minha máquina, isso sim. Ah, agora eu fiquei negativado aqui. Que droga, eu comprei o bagulho e fiquei negativado. Ah, e agora saiu a merda do... Tô devendo dinheiro pro jogo, as ideias. Que louco. Ah, cara, essa porquêra aqui... Escolhi exceção. Tem uma merda de Play TV aqui, que ele fica executando. Por isso que a máquina tá lenta. Vou entrar com uma anaconda. Nilzee, vamo jogar agora, sério. Agora o bicho pega. Ah, é... Um taco de beisebol, vou entrar de boa, vou fazer um lootzinho ainda, aí eu vou indo pra aí. E só, vou pegar aí a mochila, não é nada, você vai entrar com isso. Não vou mesmo onde eu tô, né? Alô, alô, alô. A Rádio Antônio FM, a Rádio de Coração. Vamos lá. Vamos lá. Renanmo 16. Renanmo 16. E o suficiente, new beginner server, 16. Beleza. Uuuh, uau. Tô até vendo que no aeroporto aqui, a ponta de aparecer player, eu já tava lá de boa. Tinha, não apareceu três, cara. Enquanto eu tava trocando um tiro com dois, eu subi outra torre que eu tava e me matou. Tô indo escutei o cara. Na hora que eu tava atirando nele, eu comecei a recarregar. Eu saco de hoje. Ô, onde que eu entro aqui pra aumentar meu... Meu sebregué, essa aqui? É... No seu personagem lá mesmo. Você vai lá, lá e bem debaixo dele vai ter tipo um baúzinho. Vai ter tipo um... Um circozinho vai ter um baúzinho. Não, não tem. Ah, achei. Árvore de habilidades. Hum. Vai ser bem aí. Tanto de XP, tanto de XP que você precisa pra liberar. Aí, acho que do lado... Aí, eu tenho dois mil. Vinte mil XP. Aí você começa pelos menores, tá? Temos aí de mil, dois mil. Ah, tem uns cem XP. Agora que eu entendi. Isso. Éhé. Então, play. Open World. Servidor desiniciante. Qual que é o servidor? Dezesseis. Tão de conexão esgotado. Ah, acho que isso aqui que é. Mensagem. Ah, peço uma hora. Oi, droga. Não posso... Tá aqui. Também não dá pra me sair daqui agora. Que droga. Ah, puta que pariu, cara. Meu. Minha máquina tá uma merda. Que ele tá ativando a merda de um programa. Open World. Iniciante. Eita, porra. Eita, porra. Eu tenho um maluco que já... Fudeu. Fudeu muito. Por quê? O maluco acabou de lugar junto comigo. Eu tenho um maluco aqui. Ele deve estar mais armado que eu, tá ligado? Aham. Eu vou dar um fora daqui. Nem vou ficar aqui, não. Cara, minha máquina tá uma merda. Nossa, mano. Tá cheio de nego aqui, velho. Peraí, vai ter que sair de novo desse... Desse jogo. Tem... Matei um maluco. Aqui, ó. Matei um maluco. Eu de pistola, matei um maluco lá, filho. Play TV, cara. Essa... Bussanha. Essa ninhaca de Play TV, tá me fubecando a vida. Aqui. Nossa, rapido. Matei um maluco, rapido. Com o quê? Matei um maluco, rapido. De anacona. O maluco tava de metralhador e tudo, rapido. Então, matei um maluco, rapido. Pega tudo, então. Nossa, cara. Eu peguei, claro. Cadê? Anexar, anexar, anexar. Nossa, mano. Que trouxa. Ah, mas ele não tinha... Putz, ele não dava de vida. Não, ele tem que sim. O quê? Vida? Nilcee, agora vai essa merda, cara. Ô, já fez... Tinha até um night vision, cara. Ué, tinha até um night vision. Ô, e a cross. Cara, 20 minutos que eu tô tentando entrar no jogo, eu não consigo entrar no jogo. Nossa, mano. Ó, eu tenho que começar a gravar essas jogadas da minha, velho. Tô com a cagada que eu faço. Eu não gravo isso, velho. Grava que eu posto no canal. Demorou. Vou procurar um programa aí. Depois você passa o programa que você usa aí. Eu te passo. Chama Xplit. Ah, agora tá mais rápido. Ah, eu até ia falar aqui pra você aí. Eu quero que você saquear de mim. Você já ativou o banho de Xbox? Como? Não sei. Aliás, o que o Windows você tá usando? Windows 8. O 10 é uma merda. Por isso que eu não uso o 10. Ah, na verdade não, tá? Ah, trava demais, cara. Trava demais. Eita, porra, eita, porra, eita, porra. Aqui. Tá trocando tiro, mano. Iniciante, qual que você vai? No 16, velho. Os caras estão trocando tiro aqui na minha frente, Apio. Eita, porra. 16? Conectar-se. Ô, mas tem 66 pessoas, cara. É, o pingue tá melhor. Por isso que eu entrei nele. Ah. Tô entrando. Cara, os caras vão estar trocando tiro na minha frente aqui, velho. Você tem ideia, eu tô me rastejando. Eu vou entrar, eu já te falo o meu número, você já me adiciona aí. Tá. Ah, porra, velho. Nossa, mano. Eu tenho que correr daqui, senão eu vou tomar tiro e vou morrer. Ô, mas tá demorando pra conectar essa porqueira. Tom. Tom, dum. Tom, dum. Tom, dum. Tom, dum. Ah, imagino. Ó, tô logando já. Ô, tem um Discord também, cara. .gg barra cpbcj O que é... Canal no Discord. Ah, sim. Caraca, velho. Ô, não acredito que eu matei esse cara de anaconda, velho. O cara tava de metralhadora, mano. De Six Sour. Que que é anaconda? Anaconda seria... Tá ligado The Walking Dead? Não. Ah, sei. Mas vamos assistir ainda. O... O... Acho que é um 357, aquele daquele cara lá. Não sei o que o... O Witcher usa. É... Falar nada. Não lembro disso, não. Ô, eu tô num lugar escuro aqui. Peraí, deixa eu ver qual que é meu... A arma dele? A arma dele que ele sempre tá aqui. Que você me mostra na série. Que é o revólver mó loucão. Qual que é? Qual que é o teu... Número? É... Onze. Não, doze. Apareceu aí? Vê. Silenciador? É. Tá, beleza. Eita, pega, hein. Você tá onde? Vixe, eu olhei no mapa pra você ver. Não tô te achando, não. Já, já mostra. Calma aí. Aí já... Achei. Puta que pariu, cara. Você tá perto do aeroporto? Tô. Os caras tão trocando tiro louco aqui, hein. Ô, como é que eu te acho agora? Fodeu. Não, não, não. Relaxa. Pode ir ficando aí mesmo. Se em seguida quiser dar uma lutinhada devagarzinho e pode ir fazendo que eu tô indo pra aí. Cara, eu entrei sem nada, velho. Eu não tô acreditando, ó. Eu entrei sem nada já. Como é que eu vejo meus itens? Ao ir, né? Isso. E se você quiser mudar isso aí, melhor, tá? Se você quiser deixar melhor pra você. Hum, eu não tenho Night Vision. Fodeu. Eu entrei sem Night Vision também e o cara pegou pá, morreu e se ferrou. Deixa eu ver. Ah, brilho. Volume de som, volume da música. Tá, tá, tá. Pronto. Eu tô onde a gente morreu da outra vez, lembra? Lembro, lembro. Porra, cara, assustei. Caraca, velho. É o segundo que eu mato de que eu tô só com uma pistolinha na mão e ele vem de metralhadora e eu mato. Segundo que eu faço isso. Já aconteceu do mesmo jeito. Eu pensei, ah, vou morrer mesmo, não tô nem aí. Achei uma arminha aqui. Escutei um tiro. Cuidado. Tô escutando um tiro. Alguém matando um zumbi, cara. Tô escutando um zumbi aqui perto. É... Achei onde tá o zumbi. Tá aqui perto, cara. 91 dólares, achei. Eu vou dar uma volta aqui pra ver se eu consigo entrar nesse Black Ass. Nossa, eu tô longe pra caramba. Ah, não. Eu tô lá no mesmo lugar onde a gente não estava, não. Era com outro personagem que você tava. Ah, eu vou ter que entrar com outro, então? É, com outro personagem que você tava lá naquele lugar lá dos prédios. Ah, então peraí. Ok, eu vou sair com isso. Eu vou ter que entrar com outro. Tomara que eu não morra. Não, não vai trabalhar não, não vai trabalhar não. Isso, isso, tranquilo. Ah, voltei. Beleza. Minha placa de vídeo aqui, ela tem um programinha. Ah. E dá até pausar pra fazer gravação, fazer stream pra essas coisas. Qual que é o teu número? Não, nem sei, ó. Deu tela preta. Achei aqui. Não, nem chamar, vou ter que fechar o jogo e abrir de novo. Ah, bom, beleza. Era até que é daorinha o sistema que os caras fizeram lá no programa da placa de vídeo. Ah, está em beta, tudo bugado, não dá pra fazer direito. Hum, entendi. Ah, sacanagem, eu nem uso, não. E também não é compatível com o Windows 10 e eu falei, ah, eu tinha até de lado. Ah, imagino. Mas é ideia que os caras fizeram lá, mano. Ficou da hora. Como é que eu aciono Night Vision? N, ah, achei. N, N. Calma aí que já volta então, vou ali pegar meu celular, pera aí. Tá. Hum, alô, manquias. Vamos ver, vamos virar pra cá, vamos nessa cidade. Tem uma cidade ali. Tem. Então vamos lá. Vamos. Espera aí. Item. Anexar item. Anexar item. Tem. Tem. Hã? Ah, moleque. Então vamos. Não tem ninguém. Tururururururururururururu. E aí, chegou? Eita pega cara O que? Ó, se liga só, no jogo aqui tem um sistema de reputação Se você mata muito civil, você acaba Você vai virando bandido, essas coisas Aí tem uma contagem De quantos zumbis Você já matou, quantos bandidos e quantos mortos E quantos civil Eu já matei 10 civil E aqui eu tava tipo assim, de reputação Menos 10, entendeu? E agora eu matei um cara, né? Você tá onde? Eu ainda tô lá naquele mesmo lugar São um total de 11 pessoas Não, o nome, vê aí pra mim Não, não, vou aproveitar, vou guardar os itens aqui Tem alguém matando, como é que eu agacho aqui? Quer dizer, você não agacha Você aperta Z que você deita aí E encontra ou você dá uma agachada Só que você tem que ficar segurando Tem alguém atirando aqui Tem alguém atirando aqui Tem alguém atirando aqui Tem alguém atirando em você? Não Tem alguém atirando aqui Então pode ficar tranquilo Nossa, até eu chegar aí cara Eu não devia ter ido muito longe Até eu chegar aí agora cara Cadê o teu nome? Vai ser uma caminhada Vai ser uma caminhada até eu chegar aí Mas qual que é teu número, caramba? Então, tô entrando no server ainda Ah, bom Ai, 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 ai 16, né? Isso Isso Mataram mais um E o cara tá aqui Fica esperto, você só fica ocupando aí, velho Aquele moscafe, você desce bala Você atira do peito pra cima Uhum Ei, bicho Essa anaconda aqui, essa arminha é foda, cara Entrou já ou não? Mas é 6 tiros fatal Carregando aí Mas é 6 tiros fatal, cara Você mirar certinho, você mata o cara Foi o que vai acontecer agora O cara não esperava por essa, mano Ai, ai, eu fico rindo Eu fico imaginando a reação dos caras Eu tava tipo assim, mochilinha tudo de noob Não tava sem nada, o cara veio louco atrás de mim Nooo Ai, eu peguei e só explodiu atrás de uma árvore Na hora que ele parou pra recarregar Eu só virei e falei Ah, é agora Eu descarreguei Entrou já ou não? Entrei agora Eu acho que sim, vamos ver Achei Entrei Número 11 Mandei Mandei já Ô, por que que tem uns PP aqui? Que que é essa porra do P que aparece? P? Também não sei, cara Agora cê pegou Também não sei não Cê tá onde? Olha aí Ô, cê tá longe pra carai Eu tô aqui nos prédios ainda Bom, se você quiser Não, mas mesmo assim Cê ainda vai demorar A gente for se encontrar aqui Se você for ouvir de encontro Ah, ó o cara ali, ó Achei o cara A foda do Infestation é isso, mano Se o sistema deles anexar os itens, velho Ah... O cara tá lá em cima, cara O cara tá pegando... Não sei se eu te tirar não Não sei se você tiver certeza Mas ele vai acertar O cara tá lá em cima Pegando os itens, puta que pariu Ah, mas só tem uma saída, né? O que? O do prédio? É Tem várias Não adianta Tem várias Tem janela, tem as escadas Tem as duas portas Caramba, eu vi o carinha passando aqui Se eu tivesse atirado Tá com o silenciador? Tô Olha, então tranquilo O zumbi saiu correndo Alguma coisa tem O zumbi saiu correndo, alguma coisa tem Caramba Caramba Cadê? 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 A doação também A doação também Você tava jogando Lembra quando nós dois logou E o logou o carinha verde Fulmirando em você? Lembro Olha lá, o cara tá dentro do prédio matando Tá Tá Nossa Se eu tivesse a sniper cara Nossa Nossa cara Seria show, hein? Eu vou perder esse jogo Eu tenho que achar pelo menos umas três Porque pelo menos se eu morrer Eu ainda tenho mais guardado Né? Não dá pra ver nada Cê tá aonde? Tô chegando aí já Mais ou menos Dá uma olhada no mapa aí Tô praticamente acho que Nossa, tá bem longe, hein? Eu quase lá de mineiro Eu tô aqui onde tem o avião caído Caramba Ah, morri Os cara te viu? Viu Puts Bom, com o outro você tá mais pra ali? E ter removido Vou levar um pouquinho pra se encontrar Mas a gente se encontra Nossa, cara Perdi muita coisa Cê entrou com muita coisa? Não, perdi minha Night Vision Perdi... Não, não Minha bolsa grande Não Quinze mil Entra aí de novo aí Eu vou ver se a gente acha... Se eu acho uns BR aqui pra olhar com nós Aham Mas fica esperto Mas fica esperto Não confia muito nesses caras não Quem sabe né? BR Uhum Não confia não Ah, uma large backpack Vou deixar quieta a large backpack Que que cê acha? Você que sabe Se quiser entrar Ou pegar Não, você já entrou no server Tá entrando Se quiser pegar, pode pegar Tem umas 10 dessas Então Não era pra precisar Um passo pra cê Não dá nada não Eu preciso pegar... Munição MA M4A1 Qual que é essa da... A munição Instalag 30 Beleza Play Open Word Iniciante Dezesseis O meu problema é que acabou a munição Era que eu comecei a atirar Hum Disney é fatal Então Se eu tivesse Mas... Eu morri assim também lá no aeroporto Eu morri de jeito É uma boa munição O bom é gente Pegar mais... Muita munição Conforme vai saindo Uhum Mucosa Não, tem o... Tem um sistema aqui Cê compra uns cofres, sabe? Hum Aí ele é indestrutível Aí cê pode posicionar em certo lugar Cê guarda itens dentro dele, entendeu? Aí cê for pro PVP Cê corre lá dentro e pega e tá aérea Entendeu? Ah, já vi isso aí É só que cê vai ficar naquele server pra gente escolher Ah não, é isso que mata Mas é bom te deixar no teu server, né? Mas aí é dinheiro, né? Cê é louco? Hum? É caro os negocinhos É oitenta mil Oitocentos mil Sei lá Não, mas é bom te deixar no... No teu personagem Nasci Sou número 12 Pronto Pronto Tô meio esperto aqui Não tem nego Morri E venho por aqui também já esses dias Nossa Tô em... First K Eu acho que é Eu não vou dar a volta não Vou passar aqui pelo meio desse trem Duro que não dá pra ver se tem gente ou não aqui Ah, não dá, filho Tem que tomar cuidado Vou passar aqui no meio do avião caído aqui É perigoso ter nego aqui Lembra o primeiro lugar que eu spawnei? Uhum Eu tô nessa cidade Primeira vez Pode dar uma luteada ali se eu achar uns itens bons Uhum Uhum Tô escutando alguém abrir alguma coisa aqui Nossa, eu perdi um porra de coisa Eu perdi o silenciador Eu perdi um porra de coisa Eu quero tomar no Frobe Não, esquenta com isso não Esquenta com o loot não Eu quiser ir aqui menos Eles acham rápido não Nada, nada, não Nada, não ferra nada Não O que que foi? Ah, que droga, cara Conectou o celular aqui e fechou o jogo Vai, cacete Minimiza logo pra não fechar a porra de droga Senão eu vou morrer O que você vai ver aí agora? Tá, ah, tá Tá Ah, que tá aí? Tô Ah tá, beleza Eu tô escutando Ô, grunhido Eu tô achando bala, cara Leveu um susto Tomar no Frobe, cara Tomar no cu Leveu um susto Filha da mãe Parece que tá no meu cangote, cara Que merda É que você não viu o DayZi, fi Eu acho que eu peguei uma Sniper, cara O nome O nome da arma Kruger Riffler .22 .22, pô Ai ai, você consegue matar com ela Mas eu acho que assim É .22, sabe Não é Sniper Ah, bom Cara Parece que o bicho tá no meu cangote Tomar no cu Re... Reflexite Que porra é essa? Reflexite? É Sei não, hein Pega Não sei que nem que é isso não Que barulho é esse? Esse aqui é aqui em casa Ah, tomar no cu Assustei Viado Falar nada pra você não Tão policiais é muito louco ali, cara Au, au Tem o que? Um policial latino É, um policial latino Tá, então tá, né Eu sugiro matar, né Eu sou um bilatino e ferra, mano Um policial latino Eu sei que é legal Esquece Aqui tem o que de uns Quem é o killer? Quem é o killer? Parece que tá gorfando cara, pelo amor de deus Tentei ir matando zumbi Ah Você ganha xp e dinheiro Eu acho que pra ele não vai ter tanto player não Tô pegando porra de coisa cara Ah é? Número 4 aí se você for mandar Número 4 Olha Uma melancia Um bolo Outra melancia Uma carne Ui que susto Vai Vai assustar a mãe, é viado Green light blue Ah não, se eu não quero pegar não Vou pegar comida Meu bolo Tem o banho aqui de andar automático Não tem como andar automático é devagar Como? Sem andar correndo Não 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 Concebo não Ah cara, isso ainda não tem opção aqui pra andar automático Você aperta o botão ele anda sozinho Só que ele fica correndo aí e gasta estamina Que ele só andasse normal Tá vendo ali, é... Cássio Lepine? Pera aí É o círculo vermelho Cê aí Vai pra lá, vai se encontrar lá Mas essa aí fisione, você entrou lá Você entrou dentro do círculo vermelho Cadê o C? Eu tô indo pra lá Manda... Qual é o seu número? Ah, pera aí O meu... Achei o C já Pronto Ah, eu tenho que vir por aqui, então Por trás Deixa eu pegar uma aguinha Água Opa, caramba Hum, que tos Matei a mulher Vamos lá, então Isso É mais fácil pra lestrado ou pelo mato? Vai pelo mato Mais perto Hum? Vai pelo mato Muito mais perto Vamos ter que cruzar esse aqui Caramba Que bolsa é aquela, hein? Uma bolsa grande, será? Ui Tão atirando Sério Caramba, cara Eu sou maluco e todo o trago de você Por que não vem atrás de mim? Achei o cara Se você vê que segue matado, desce bala E do contrário, corra Caraca Achei E Farmer Johnson, are you here? I'm a friend, ok? Don't shoot, please. Thanks, man. Wait a minute, I don't listen, wait a minute, please. Cara, I'm not listening to him, I think the sound is going to the shit of the TV. Ah, puta que pariu, cara, morri. Não, mas eu perdi tudo, cara, isso que foda. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Esse é o menor dos problemas. Você viu como é que tá de loot, né? Você viu as fotos que eu mandei aquele dia no grupo, né? Tava deixando até item pra trás. Então. Relaxa pra gente ir lá na cidadezinha, onde eu vi esses loot aí. Deixa eu pegar alguma coisa no inventário que eu tô sem nada. Então eu já vou ir lá pra onde os outros personagens já apareceram. Ó. A MA41, qual que é que você falou? A Clipper, a Stag, qual que é a Stag? Stag na 30. Stag na 30, Stag na 45, Stag na 60, tudo dá nele. Dela. É? Aham. Ei, cara, ó. No dia que você for montar outra máquina, você tem que comprar o DayZip pra não jogar, hein? Eu tenho. Ah, não, tem Infestation só. Não. Você tem que comprar o DayZip? Uhum. O Infestation é da hora, é louco, tudo, mas... DayZi é DayZi. Você vai ver que a jogabilidade e o jogo é totalmente diferente. A de Zubi também é sobrevivência. Uhum. Mas é totalmente diferente. Muito mais louco e realista. Pô, não viu o cara me atirando. Pô, cara, eu fiquei triste agora. Uhum. 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 Eu peguei NightVis e perdi um porra de coisa que eu peguei. Eu peguei as armas todas. Não, não. Relaxa. NightVis a gente acha outros. E se for o problema com NightVis eu devo ter uns 5 armas. Não, mas eu perdi todas aquelas armas, cara. Eu fiquei tão feliz. Relaxa. Eu já sei ficar feliz de novo. Calma. Espero que você não vai se encontrar pra você ver. Porque nós estando em 10 é mais 5. Não é. Qual que é você? Achei os 6. Mandei. A gente ficar vivo, tá? Agora eu já tô mais perto. Tô aqui na montanha aqui, ó. Só vou dar uma meia volta nela e eu desço pra ir. Beleza. Tô indo reto então. Tem alguém atirando aí. Aguenta aí. Me espera aí melhor. Porque eu tô com arma armada, sabe? Ah, não. Você também tá armado agora. Tô. Mas, mas fica esperto. Tá. Ah, tô aqui nesse... Puta que pariu. Morri. Puta merda. Nossa, tinha um porra de coisa, cara. Cara, eu tô com uma... Como chama aquela arma, caramba? Tem uma mira, mas é longe... Pega longe. Não é uma sniper. Sei, sei. Deve ser a... Combate School. Sei lá. Ah, eu vou entrar sem nada já. Fudeu. Não. Não. Você acabou de morrer com dois. Já liberou, já. Já. Cara do céu, eu só tô morrendo. Tem 72 escadas no... Ó, acho que da outra vez eu tava melhor, cara. Sacanagem. Pau, eu vou lá pra outro lugar onde você morreu com um cara melo. E vou ficar... Esses dois minutos eu vou ficar esperando lá. Vou dar uma luteada lá. Uhum. Se eu conseguir matar os cara. Eita, pô. O que? Tiro. Tá dentro do prédio. Fica esperto. Não, mas aqui em cima da montanha que eu tô. Hum. Entendi. Veio meio aqui debaixo. Nossa. Quer ver onde eu vou voltar? Que foi de... Parece que foi de Trump, sei lá. Acho que veio da cidadezinha aqui debaixo aqui, ó. Voltando em 3, 2, 1... E? 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 Ô, turma. Ô, cara, não é isso que eu quero, sabe? Você foi convidado? Foi eu. Foi eu. Eu... Eu tô em For Sale. Vai pro Castor lá, Pine. Entendeu? Castor Pine, ah, beleza. Vamo... Vamo pra lá, então. Não tá vindo pra lá não, mas vamo pra lá. Vamo ver se eu consigo ir pra lá. Nem lute a nada não. Só pega e vai pra lá. Uhum. Tô indo. Cara, não tem nada. Ô, eu tô perto de uma... construção aqui... Abandonada. Abandonada. Cheio de container. Que que é isso? Aaaaaaah... O jogo saiu. Carregando dados do jogo. Que porra foi essa? Desconectado do servidor. Ah... De vez em quando eu vou dar umas dessas daí. Aaaaaah... Merda. Dezesseis, né? Isso. Ah, desconectou uns três, cara. Tem sessenta e nove já, tava setenta e dois. Qual mais jogo cê tem aí de bom? Ah cara, vixi, agora cê pegou, hein? Cara, em sala dá pra não jogar só isso aqui mesmo, mano Vê cê pega o Contation Eu esqueci de colocar ele pra baixar Aí, parece que vai carregar Ah, mesmo lugar que eu voltei Eu tô perto de um lugar Cheio de construção Oi O que? Ufa Achei que ia morrer agora O que? Ah, mas desconectei Cê volta no mesmo lugar Se preocupa não Eu volto, eu volto, eu sei Ainda bem que agora desconecta, né? Porque antigamente quando cê descia escorregando da... Como é que fala? Da montanha cê morria É, da montanha cê morria Antigamente Eu tô numa construção, cara Cheio de container Dá um subido nessa construção Que talvez tenha... Ah, já achei Uma Kruger Kruger, Kruger, vamos matar zumbi Capacete Que susto que levei, cara Tomar no rabo Uma... É, a Amy alguma coisa aqui Acho que é uma... Sei lá Que porra é essa? Cara Levei um susto Tomar no robo Tô vendo um cara gemer aqui Porra, só pra ser zumbi Porra, o zumbi gemer assim Parece que tá no banheiro Sério, cara Parece que tá tentando... Tá soltando aqueles barros Não, você tem que colocar Não, você tem que colocar Energy... Vamos ver... Vamos ver... Eu tenho só 10 tiros, só Eu tenho 97... O jumento O jumento O zumbi tá vendo a doida aqui atrás de mim agora Parece um tigre Tomar no rabo, cara Tomar no rabo, cara Assustei Se não, assustei mais Porque era só um Senão cagava nas calças Se não cagava nas calças Uai, perdeu você Cadê você? Não, meu nome é 61 agora Mandei Olha, mas tá perto Eu tô chegando aqui já Só esperar você agora Cadê? Ah Queria ver se eu achar mais alguma coisa pra pegar aqui Mas não tem acho que mais nada não Trava não, máquina Trava não, máquina Um pra cá Como se disse Prefiro ser um covarde vivo Do que um bruto morto Isso aí Já tô na safe zone Vocês tão esperando você Ah, se eu conseguir sair dessa porra, né? Ah, que a coisa foi de encontro com você já Não sou infeliz Travar na pedra Não sou infeliz Se eu conseguir sair daqui, né? Então sai reto aqui Pronto Vamo ver Hum, já assustei, já. Tomara que eu não me ache, senão eu tô ferrado. Fiquei aqui em onde? É Eita, fiquei calmeado Que que foi? Você tá com arma? Tá com arma? Não Vou pegar um aqui e vou levar pra tu Vou entrar aí, eu já tô indo pra ir, pro seu lado Ah, tomar no rabo, cara, eu só faço cagada, que é incrível Que isso daqui? Eu tô indo aí Virou o microfone Ai, pera Eu tô aqui Comiga Cacete Isso daqui Não desce Beleza Tá da hora Você tá pegando onde? Tá tudo liberado aí pra pegar? É, você chega aqui, você consegue pegar seus editos Tudinho que você tem guardado Onde nós guardamos Hum, entendi Hum O cara tá vindo atrás de você? Não Ah, que pena É, viado Ah é, você poderia matar o cara, né? É Vamos lá Tô chegando aí na safe house Só faltava estar chegando na safe house e ser morto, aí eu me mato Não, 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 aqui ninguém consegue atirar em ninguém não Aqui dentro Dá pra ficar um mozozinho ali no seu corpo ali, ele pode atirar em você à vontade, você não morre Eu vou até ficar te esperando aqui, se já tá aqui perto mesmo Se a stamina acabar continuar correndo, ele gasta alguma coisa ou não? Não Só que na hora que ela estiver quase voltando, ela já gasta Hum Hum Achei Nossa, longe o parque, hein? Hum Até cansei tanto correr, cara Tô até sem fôlego aqui já, ó Eu chamo isso de asma É O personagem fica as mágico Pô, parece que tá ficando de noite, né? É Ah, eu tô vendo o seu já correndo aí Você já tá dentro da safe zone, não tá não? Já, pode ser um negócio aqui pra mim já O único item que eu peguei lá é esse aqui que eu vou te dar agora O resto foi tudo que eu peguei no cara Que eu matei Que eu tô aqui Ah O único item que eu peguei lá guardado foi esse aqui Deixa Se tem alguma coisa Ih, você não tem nem montar, montar esse taco de beisebol aqui, ó Opa, valeu Deixa eu arrancar essa Pera aí Ih Ei Deixa aqui Para o taco de beisebol Beleza Onde nós vamos agora? Vamos ali para a Rockford e a gente vai fazendo o loot Rockford, onde que... Nossa, longinha, hein? É aqui pra cima aqui Então vamos Ou você quer voltar ali pra onde você tava? É, né Vamos voltar pra ali, tinha um player ali, né? Então vamos lá então Vamos voltar pra ali e a gente vai fazendo o... Então tá Só que vai vindo esperto aqui, porque se ele te viu, ele vai vindo atrás de você Uhum Então vai me enviar com aí Vai mirando Você usa a primeira ou a segunda pessoa? Ah, depende, né, cara? Se o cara tá vindo muito rápido assim, eu deixo a terceira pessoa mesmo Só que quando é pra mirar mesmo mais com precisão Se eu tiver algum tempo fazer isso, aí eu uso o primeiro, que é melhor Agora, você tá a primeira ou a segunda? Tô a terceira Ah Ah, a primeira ou a segunda? É melhor Retardado É melhor É... Você tem bala aí ou não? Eu tenho só 30 aqui, que dá pra minha arma Acho que você usa essa sua e usa munição de frente Essa sua Que você tá E essa aqui, ó Deixa eu ver Então as linhas, eu tinha visto aqui e essa é uma 12 12? Não É Ah, eu tocou 8 balas só Só não vou falar pra você atirar, porque esse vai chamar a atenção Pera aí, deixa eu trocar então Ah, eu vou jogar no chão, que tá sem bala, só pra você ver Essa é a anaconda Foi com ela que eu matei o cara, tá vendo? Ah, eu vou pegar então Pode pegar, você que sabe Tava no chão? Ou você que jogou? Não, não, eu não vi Então aqui, ó Tem uma... Você já vai avisando aí onde você viu o cara Você já vai avisando aí onde você viu o cara Não, não, eu cheguei e vi Escutei tiro Tava pertinho Ah, sim Mas é esperto aí, que às vezes ele pode tá vindo pra ser fisônio pra guardar o zinho Uhum Porque no infestation era assim, Pera Você ia pegar o chave e tinha que passar a fisônio pra guardar Porque se você deslogava, você não guardava o zinho Vai me enviar Lá deve ter algumas coisas pra pegar E deve ter player ali também Aparentemente não É, aparentemente não, mas vamos indo Vai indo meio que se escondendo atrás das árvores aí Tá ficando de noite, vai ser vantagem Aham Que vai ser da ITVision Tá ficando de noite Parece que não tem ninguém não Parece que tá Tá ficando umas estaladas, essas árvores aí, mano Parece que a gente recarou Aham É que você não viu no dia que eu fui tá vindo pro aeroporto, ó Tô indo de boa pro aeroporto Daí a gente começa a escutar uns ruidão, velho Tipo uns monstros gritando Pensa o cara que caiu Eu acho que tem alguma coisa ali naquela casinha, ó Na casinha alguma coisa, ó Me cobre aí que eu vou lá Calma aí, api Ah não, é o... É o... Como é que chama? O ar-condicionado Tô entrando Calma aí, api Cuidado, vai afobadão não Vamos fazer essa monstira aí que a gente nem vê Uhum Tô escutando algum... Tem como subir, tá? Tem zumbi Tem alguém atirando Oh, moleque Tem, 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 tem Zumbi Calma aí, calma aí Não, não, não Calma aí, calma aí Vamos Desde o zumbi vim que eu mato Pode ficar tranquilo Sobe, sobe Tem uma escadinha aqui Onde? Tem uma escada por aqui Tem que ser... É fora, é só fora Aham, calma aí, calma aí Como é que anda devagar? É, só você mirar Ah Não, anda aí devagar Cadê o cara, velho? Ah, ele vai estar lá embaixo Tem meio que uma cidadezinha ali embaixo Ele vai estar lá naquela cidadezinha ali embaixo Vamos dar uma descida pra ali Mas vamos pegar algumas coisas O que é isso aqui? Ó, pega esse negócio aí Pega aí Pra empunhadeira da arma Dá mais estabilidade Na hora que for atirar Ó, tá ficando de noite Melhor pra... É, mas vamos dar uma geral aqui Ah, vou pegar isso aqui Pega aí Não, não, não Mas sim Mas vamos dar uma luteada aqui Uhum Tem alguma coisa aí? Ah O Night Vision Eu peguei aqui Caso precisa Não, maravilha Ah, droga Fica com o Night Vision mesmo Mas pega o capacete Vamos passar Pode ativar se quiser já O que? O... Ah, o Night Vision eu peguei Seu Você passou pra mim Não, não, não Sim, pode ativar Entra aqui dentro É por aqui Por onde? Aí É desse lado aqui Aí? Nossa, tava me vendo Lá embaixo Nossa Deixar os caras se matando Ah, vamos ver, né Depois nós matamos aqui E sobreviver Né Você pegou o que aqui no carro? É, era uma coisa E um antibiótico Ó, vamos descendo aqui Beirando a água Aham Queria até dar uma corridinha Pra gente chegar mais rápido Cadê você? Ah Tô descendo aqui Bebendo pela setinha aí Uhum Tá caguetinha Eu precisava de uma mochila maior Já já nós acho Pode ficar tranquilo Calma aí Calma aí Dá uma bisoiada Bem louca Aqui né Já tem uma certa visão É, eu tava nessa cidade Aí, ó Um cara de motora Que eu tava vendo Pra cá Pra você entrar aqui por trás A melhor gente tem que ir por trás Que ir pela frente Ah, quer ver que eu vou Travou a minha máquina Travou Não, cara Faz isso não Pc do Apple Faz isso não Notebook de Barbie Travou, cara Eu vou Caso você for sair aí Eu vou Espero você aqui Não vou entrar lá, não Travou, mano Matei um Bora lá Matei um Caramba Não sei o que aconteceu Com essa merda O outro ali Se escondeu Tá aí ainda Cara Essa porra aqui Exicou do nada Você que mandou Foi você que mandou Foi Vem pra cá Quando ele se matar o outro Cuidado Pra não morrer aí Nossa Vem aqui Pessado que eu tô aqui Você vai pegar ele atrás Do muro Ele tá atrás do muro Aqui Mas vem no silêncio Entendeu Vem mirando Ele tá atrás da casinha Aqui Bem atrás do muro Aqui do lado Que eu tô Pode ir vindo pra cá Que você vai ver uma casinha Bem solitária Bem nesse canto Que é onde eu tô Ah nem te conto Ela tá bem de canto Eles devem tá deitado Na cerca Aham Agora não sei se o maluco Tá aqui ainda Deslogou Então deve tá bem Isso Mas vem tio Fica esperto Que ele deve tá usando você Pra Pra tentar aparecer Ele tá de night vision Ele escondeu atrás da árvore Aqui Você vem Sai de mim no rumo Aqui Você pega ele de costa Ah Espera aí Dá pra você ver ele já Vou entrar Espera aí Tá Tá Ah Mas acho que eu vou matar ele Eita porra Essa black mask Faz o que Dá pra colocar aqui Night vision Ou não Aham Matei 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 Pode vir aqui Deve ter uns loot Tá entrando aí Tem um aqui Cadê o da menina Aqui Tá aqui Tem um do lado do outro Aqui Só não tem granada Não Ele tem até uma mochila Maior aqui Ah mano Só vou pegar esse scope Aqui de sniper Filho short Tá cheio das armas Vou até deixar A ver se tem dele Chega aí Você vai ver Vou ver o que Da menina Que ela tinha Nossa mano Olha só Trouxe Abra o bagulho Oh caramba Abra o bagulho Ah Deita no chão Tô logando Fica deitado Chama menos atenção Soltar item Que porra é essa Ah Um Sig Sauer Boa 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 Que bom que você tem isso Troca a mochila Troca a mochila Puta que pariu Não tá gravando nada Por queira Cara Tá aí mano Eu deixei aí Pra você Nem peguei a mochila Que susto É você que tá andando Tá aí mano Calma aí Z Fica em pé Fica em pé Que ela tá aí Que você não tava conseguindo ver ela Fica em pé Olha dentro do seu inventário Dois Um Gravando Vamo lá agora Tá certo Saurio miserável Sério Essa arma Cargada no chão Aqui Nem precisa pegar não Tá Onde você tá Mandei É É É que eu tô usando Tá pronto Com item repetido Quer dar uma luteada Aí agora Mas vai ver Aco Tá Vai ver Aco Que foi assim Que eles morreram Qual casinha Cê tá Tem uma cobertura Nela Tem uma cobertura Né Eu tô Do lado da cobertura Quase Tá onde Nossa mano Esses malucos sabem lutear não Creio Já achei Comida eu acho que eu tenho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que eu tenho Eu tô Pode matar Eu tô na lateral Da Eu dei aqui Aí eu vi ele correndo Lá na frente Vem aqui no chão Aqui ó Só uma vez Aí Come Não não O que eu joguei no chão Aí Come o que eu te dei O que eu joguei no chão Onde ele tá Como Vai recuperar Sua fome Tudo aí Antibióticos Antibióticos Ó Tá um zinzinho aqui dentro Cadê você É uma mochilinha Uma mira Beleza Porra Porra Cuidado aí Cuidado aí O que Tinha o que Ele vai entrar Aqui ó Eu vou ficar até aqui De trás Vai tio Vai tio Vem mirando Vem mirando Vem mirando Pra não fazer barulho Vem mirando Pra não fazer barulho Eu tô com a mochila Cheia Cara Cadê a mochila Grande dela Deixa Eu vou dar uma volta Aqui Fiquei de trás Soltar item Cadê a mochila Dele Tá mano Tô achando Cadê o desgraçado Ele só deu uns Tira aqui atrás O zumbi Foi Sou eu Cadê a mochila Dele Porra Tô vendo Ninguém não Fica esperto Aí Opa Ali Tô vendo Tô vendo Os dois Tem dois Tem dois De novo Cuidado Ah Ih Ô cacete Tira Matei Mata o outro Mata o outro Ninguém viu nada Corre Corre no buraco Corre no buraco Mata o outro Ele tá armado Tá armado Cuidado 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 Ele tá armado Olha ele tá mirando em mim Sai no buraco E atira Ah Capsula do tempo Pode jogar fora Não dá pra fazer porra Nenhuma né Ele não vai o backpack Vou jogar No meio da floresta Eu vou dar uns tiros nele Aqui ó É Que mais Ai cacete Que arma é essa que você jogou Calma aí Ele tá Achou Que é bala Eita porra Eu vim vindo lá de cima Aham Sai de aí Sai de aí Sai de aí Tá com night vision Espera aí Deixa eu fazer um negócio Aqui Aí tem Volta aí pra dentro Volta aí pra dentro Se esconde Caldão está ativo Que porra é essa Oh Sabe aqueles itens que você Tinha dado pra mim Ah Achei Peraí Conexar Não Juntar munição Equipar Vê se você não tem nada É Juntar munição O que? Oh cadê você? Peraí eu aí Viado Você matou aquele outro maluco Você tem alguma comida aí Você viu que tá no alto Cara Custão veste Oh porra Matei mais um Matei Não sei se eu matei ele Mas eu matei ele Que que é isso aqui? A carne? Meat? Aqui no chão aqui Mas ele não tinha quase nada não Ah bag of mar? Não Comi Oh valeu Eu não entendi o que aconteceu Com aquele outro ali Ih Que que é isso aqui? Não entendi Não tinha quase nada não Um sniper Filha da puta Ah Tô vendo Melancia eu peguei Relaxa 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 Já vi Já vi Já vi Deixa ele Deixa ele vir Que ele vai ver Eu já vi onde ele tá Eita porra Danaconda Desgraçado Cadê? Deixa eu ver ele Ele vai ver Toma Matei mais um Nossa mano Ele vai entrar aqui Dessa? Com Caraca velho Como assim mano Pega aquele dano Como eu tô pegando as coisas daquele maluco lá E tem o viado do sniper Eu nem sei onde ele tá Que droga velho Deixa eu ver aqui Se eu já consigo dar uma coisa de interessante Pra mim vazar daqui Tá pra onde? Que droga velho E o miserável desse sniper Cadê? Agora eu entendi Tá onde? Tá pulando aqui Ele tava filmando bala E eu só finalizei Eu queria esse sniper Cara Eu queria esse sniper agora Eu queria esse sniper Eu só vou matar Ele só vai pegar ele Que lugar que ele tá? Ô porra Ah travou de novo Toma no cu Eu vou acabar morrendo Cadê? Foda-se Eu tenho que matar aquele sniper Achei Tá bom Só que você pediu A sua se eu for pegar o morro Você tá no meio dos bagulho lá Mas relaxa que eu peguei a do cara Se eu conseguisse? Mas com o seu outro Você tá longe Ai não Essa máquina não tá Tá travando essa porra Cara Pula Quase Matou? Número Número Cinquenta e nove Ah já vi aqui Tô quase morrendo Mandei Ah você mandou também Aceitei 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 Você tá longe Você tá lá na outra Benkiller Até chegar aqui Eu já morri Matei Eu preciso de mais coisa Cara Não tem nada Ah Mandei Cadê o viado do sniper agora Velho Puta Merda Tem que pegar os itens Do Do O outro logando ali Desgraçado Tem uma mira melhor Por favor Tem uma mira melhor Tem Ufa Cadê aquele Que eu matei Rapidão Ó Você foi lá? Ah não Dali é o porro do negócio Coloquei Fiquei um maluco logando Olha só que droga Cadê você? Cadê? Ai cacete hein Ah me mataram Sniper Nem tem como Só sei daí que eu tomo tiro Do maluco de sniper Pega minhas coisas aí Nossa Tá chegando Nossa Se eu tivesse de casa Chegava rapidinho Agora sim Filha de uma Buzanfa O que? Deixa eu passar essa porra aqui Sem bala Eita porra Eita porra Eita porra Tiro Tiro O que você acha? Tiro Eita porra Só tá gozadinha Só tá gozadinha Só tá gozadinha Só tá gozadinha Eu vou correr pra um lugar melhor Aqui tá muito exposto Eu tô muito exposto Aqui Pega minhas coisas aí Foda-se Eu vou correr daqui Aham Fica esperto O que que foi? Foi da hora Foi da hora Foi da hora Mais ou menos Você volta aos redores Ali Cuidado hein Cuidado que ele tá cheio dos negros Nossa velho Que louco Eu matei bastante gente já Que mer Não não Que foda-se Sai e salva as coisas Que arma que é dele Eu vou ser onde conseguir aquela arma Mas vai pra lá depois Você pegou minhas coisas? É Não, não é bem militar não É A arma é Lá no Ah, pega lá Vê Então, peraí 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 que eu tô entrando Então Caraca Não, vamos ver Caraca Vamos ver Tô entrando agora Entrando agora Entrando agora Cadê você? Cuidado Ué, cadê você? Qual que é o teu número? Oh, meu Deus Mandei também Você tá onde? Aceitei Porra Tô aí Não, cortem rapidão Eu vou pelo morro Caraca 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 Nem sei onde o outro personagem tá Oh, caralho Minha arma não Enfim O maluco tá de sniper ali Nem Cuidado Tem um maluco de sniper Só te falo isso Eu tô chegando aí Rapidão Aqui Mapa Uhum Uhum Caciu Disse mesmo Não Vamos tentar entrar com o outro aqui Mas eu acho que o outro tá longe Caramba Cara, que raiva Que que foi? Uhum Vou fazer isso Se eu fazer isso mesmo Vou esperar um pouquinho Eu vou pôr um outro Então eu fiquei que tô chegando Cuidado Hum? Eu tenho Rockford, cara Que porra é essa? O que? Ah, quer ver? Pera aí Dois minutinhos Você com esse meu aqui Olha A mutrita Pera aí Não, você não vai morrer Carma aí Ele deve ter ido lá nos meus itens lá, cara Eu tava cheio dos itens Pronto, já tô revivendo Eu quero que ele Eu vou entrar cheio das armas também Já tô revivendo aí Que que foi? Ah Como? Não vou nem entrar aqui não Vou colocar uma pistola De arma sem pé Dezesseis Entra contigo Quando eu morro Quando eu morro eu volto pelo mesmo lugar Não é? Esculpe, cadê aqui Esculpe, eu vou entrar com você Ah, então Eu consigo recuperar mais coisas Não Cadê colete, eu vou colocar um colete aqui Não, doido que a gente mata e morre, né? E aí você volta no zero, né? Só com isso Militar? Militar? Vixe, eu tava bem em cima do morro ali Vixe, bem em cima ali mesmo Eu não sei mais ou menos não Ah, então Não E essa coisa Se eu tivesse Se eu tivesse um carro Voltei Bem pra direita dela ali Se eu olhando aí de baixo Bem pra direita dela subindo um pouco o morro Voltei Fica só de campo aí Atrás de algum lugar Deitado Só fica cubano Eu tô indo pro mesmo lugar Pra ver se eu pego Então fica só cubano Fica só De campo aí Só observando Eu tô logando agora Calma aí Vou ter que entrar por trás Uau Cuidado Não vai não Que os cara tá miradaço Tomara que eu não seja morto Já tirando em você Então se eu conseguir Engateando E conseguir chegar lá bem Agora se o cara te ver Se eu fosse a raça Cheguei onde eu tava Eu sei Fica esperto Então você fica quietinho Não vai aparecer Você mata os dois Você entrou já? Porra Cacete, cacete, cacete Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah tá, beleza, beleza Que casinha? Na onde? Nossa Ô caramba, só espera um pouquinho Lá atrás? Na cidade? Aí você volta com o teu Número 58 Caminho curando Eu tô te vendo Papel vô Achei as minhas coisa ali Tô aqui perto Tô aqui perto Tô aqui perto Eu tô aqui perto Eu tô idéiido gatinhando Aqui olha, olha a setinha aí Aqui olha, procuro Vai olhando ai pra ver Isso, lá em cima, cara Ah, eles estão lá em cima Na casinha lá de cima Ah, são minhas coisas Então, mas lá em cima Do morro Deixa eu ver se eu faço Uma coisa aqui Ah, tá no outro, porra Tá, beleza Ele deve ter saído Da posição que ele tava Rage Fighter Ele mostra a distância das coisas Não Não Não, eu quero ser melhor Que aquele desgraçado tá Que me matou O que? Recuperei tudo Eu não tô vendo esses dois Ah Soltar item Hum, droga Eu não tô vendo eles A árvore tá tampando Se esconde atrás do Marabre aí Mas cuidado Você tava onde? Eu não vou morrer Que lugar mais ou menos Tomara que eles vão no seu item Lembro Não, desgraçado Não, desgraçado Tá de mim aqui Ah, você vai morrer Vai morrer Você não vai perdoar não Você tá onde? Fica paradinho Fica paradinho Fica paradinho Por favor Por favor Eu acho que eu achei tuas coisas Alião, no seu item Os dois Vai morrer agora Vai morrer agora Os dois Achei Filha da mãe Não, ele não viu ainda Pelo menos um eu levo Matei um Não me viu São dois São dois São dois Entra lá dentro da casinha Onde a gente tava É Cheio dos itens Cheio dos itens Cadê você? Ah, eu vi Achei Tuas coisas tão lá em cima Não, onde a gente tava Não, embaixo Eu tô subindo lá pra pegar Tô subindo pra pegar Tô subindo pra pegar outras coisas Acho que são as suas coisas Isso, filma Não, não, não Sim, tranquilo Te passo aqui Pode ficar tranquilo Sem munição você não fica não Que que é esse rangefinder Cadê o meu O loot Tá mais pra cima Meus loot Hum Quem que é você? Deixa eu correr daqui então Peguei Consegui pegar o principal Ali, ó Tem dois Pegar umas armas dele aqui Six hour E tal Tá Ó Isso, isso, isso Pegando aqui Bem no canto Depois eu procuro Depois eu procuro o meu loot Nossa, eu consegui recuperar os itens aqui Ah, pô Mas vai ficar de boa, hein Demorou, demorou Eu tô morrendo Eu tô morrendo Puta, cara Vai lá Se eles for Você mata eles, cara Eu não lembro Onde é que Não tá de parar esses dois minutos passar Nossa, eu tinha esse silenciador aqui agora, hein Eu buscava os caras aqui de longe Ó o maluco O maluco correndo ali Eu não tô achando meu loot, ó Calma, eu já te mando Mandou? Beleza Aceitei Mate os dois pra mim Tá te vendo Tá me vendo aqui? Beleza Pode vir pra cá Eu não lembro onde tá meu loot Sério mesmo O seu eu peguei O principal, como eu te falei Peguei o principal O principal eu peguei Tá aqui comigo Só você vem aqui que eu te faço os itens Filada, mãe Eita, porra Não Eu tenho munição lá, pega lá Se eu fosse Se você chegasse aqui perto Chegar aqui perto Que você dá uma deitada, tá? Tem uma bolsa grande Minha aí Cadê você? Nossa, tô longe pra caralho Deixa eu ver se eu pego outro Não, é demais Eu deve ter dado o tempo dele voltar Tô aqui, tô aqui Não, não, calma aí Vamos se esconder aqui primeiro Aqui debaixo Cara do céu, que raiva Eu vou deitar aqui no chão Pegou muito ou não? É, cadê? 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 Aqui, esse aqui também é seu Tambê é seu Vou passar aqui Essa Deixa aí então, tô chegando aí Daqui a pouquinho Pronto Não, mas já Já pego os itens aí Cadê? Aí depois você passa Algumas coisas pra mim Deixa eu nem lembro Como é que funciona Aqui, tá, beleza Dequilo aqui Quinto segundo Quer dizer Mas eu tenho a média Uns cinco segundos Quebrar um guy Colete É Tá lá próximo A hora que foi pegar O fim da puta me viu De arma Quinze segundos Que é a outra arma Que eu fiquei pra mim Que é a G36 Uh, caralho Você pegou as coisas todas? Aceitei Eu não Não aceitei a troca Aí depois a gente volta lá Pra pegar o resto Ah, você saiu Não, então Você saiu Você caiu Vou ali pegar A mochila grande Pera aí Aham Mas você sumiu pra mim Você não tá mais aqui Pra mim não Ô, tô voltando já Cadê meus itens, cara? Será que esse maluco Correu aqui Pegou todos os itens? Qual que é? Essa deles? Tá lá em cima Eu sei onde que tá Você tava bem no topo, né? Então, finalizando por aqui Esse game Diretamente da Campus Party Com meu amigo Jonas Esse baseado do Infestation Espero que vocês tenham gostado Curtam e inscrevam no canal E se gostou Dê um like E Scrum Gamers na cabeça Até mais Fui